Máquina monoarticular. Em realizando a resistência, alinhamos o eixo da máquina pelo eixo da articulação. A partir daí, este vai começar a puxar por ele e ele ajusta. Neste caso, o braço está bem. Vamos colocar os braços aqui. Vou levantar o braço da cabeça. Vamos para trás. A partir de agora, o passo seguinte. Vamos para a máquina começar a carregar os músculos. Ou seja, o que é que faz a força da forma? A punta. Tem que ser progressiva. Vamos começar a estender suavemente o joelho. Para a pausa e descer. Quatro segundos para baixo. Um, dois, três, quatro. Mais abaixo. Aí pousou o peso. É que se pulsar, levante. Vamos subir. Suave. Vai suave. Descer. Um, dois, três, quatro. E seguir. Suave. Um, dois, três, quatro. Em cima. Um, dois, três. Acho que vai para cima. Para baixo e para baixo. E seguir. Tchê. 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 Quarto. Vamos para cima. Mais para cima. Tchê. 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 E três, e três, e não sei aqui em minutos me motivei, que tenha alguma dificuldade com este peso, que aprenda a respirar, que aprenda a fazer o movimento mais ou menos. Sober, e ovo, agarro para baixo, até pousar. E clicar à frente, sair da máquina.